Oi minha gente, tudo certo com vocês? Espero que estejam todos maravilhosamente bem Olha só, chegou a minha caixa da Avon da campanha 15 Se você gosta desse tipo de vídeo, é só continuar, tá bom? Dessa vez eu não quis atingir meta, nem me preocupei com isso Tanto que eu não atingi e também minha meta aumentou agora R$ 403 E essa daqui é a caixa, olha só Vamos abrir com a tesourinha verde Bora lá, para não ficar um vídeo muito grande Essa é a visão da caixa, olha só Não sei se vocês estão percebendo, mas tem muito produto, olha Para uma caixa bem pequenininha Espero que não tenha nada amassado, nem quebrado Bora lá Veio a folhinha de conferência, como sempre Esse folhetinho aqui para o revendedor, depois eu dou uma olhada E o esse é Advanced Techniques Creme de Hidratação Nutrição Completa de 250g No final eu mostro a textura Aí vieram 6 desse clareador desodorante de 50ml Esse daqui é de cliente E sempre que acaba, ela sempre manda um WhatsApp para mim Pedindo para colocar Então são 6 5 e 6 Veio um óleo corporal energia de 200ml do Avon Encanto De 48 horas, estava bem barato lá no site Aí aqui é aquele shampoo cabelo e corpo que ficou faltando na campanha passada São 3 dele Os outros devem estar lá por baixo Nesse amontoado aqui de coisa Tem 90ml E esse protetor solar De 50g Multi benefícios 3 em 1 Da Renew Da Renew também veio esse clareador E textura uniforme Que é um creme de tratamento cosmético para olheira De 15g No final eu abro e mostro a textura a vocês Veio esse creme de mão Com óleo de abacate De 50g Também no final eu mostro a textura bem direitinho a vocês Mas ele é bem pequenininho Já adianto logo Veio a guia de negócios da campanha 17 A cosméticos da campanha 17 Mais uma cosmética Duas moda em casa também da campanha 17 Olha só o tanto de coisa que ainda tem Estou dizendo que veio tudo amontoado Veio essa amostra aqui desse novo Faraway Diva De 0,8ml Veio esse pó finalizador de banana De 9g A validade dele está para 3 de 2023 Não vou abrir porque está lacrado Veio mais um hidratante de cabelo Esse daqui da Hydra Balance Ele tem 250g Também mostra no final a textura Os outros dois shampoos cabelo e corpo que já vão faltando São 3 no total Veio essa paleta de sombras Minhas cores contém 12 unidades 0,75g cada uma No final também eu abro e mostro Veio esse kit 5 lixas Colors Sempre vem nas minhas caixas Veio esse shampoo cabelo e corpo Exclusive em black de 90ml Veio esse copo retrato Do carro Vou tentar aproximar para mostrar para vocês E aqui ó A parte de cima da tampa Bem legal Aí vieram dois desse Fluido reparador de pontas Da Hydra Balance De 90 De 90 não De 30ml Também pedido de cliente Toda vida que acaba A cliente sempre manda um whatsapp para mim Coloca o reparador de pontas Sempre esse Ela gosta desse daqui Dessa vez pegou logo dois De uma vez Aí veio um protetor solar De FPS 30 de 120g Mais um conjunto de lixas Que eu não vi aqui nessa caixa Veio essa bolsa termal para olhos Ela é assim No final eu abro também E para finalizar E não menos importante Veio essa pulseira USB Para iPhone Olha só E agora eu vou abrir O que eu disse que abri Tá bom? Aguarda aí Olha eu aqui de volta Já abri o que eu disse que abri Bora lá Começar com a textura Das máscaras Essa daqui é da Hydra Balance Ela é bem consistente Ela é bem consistente Olha eu estou virando Acho que eu já mostrei ela aqui no canal Bem consistente E essa daqui Já é a nutrição completa Ó Praticamente a mesma coisa Mesma consistência Aliás O cheiro É o cheiro da linha Da Hydra Balance Também é o cheiro da linha Se você já usou um produto Dessa linha É o mesmo cheiro Certo? E a paleta de sombra Olha só Eu começo pela caixa Ela vem nessa caixa E vem com uma espécie de proteção extra Aqui vai a paleta E aí você fecha aqui primeiro Fecha aqui E fecha aqui Ela não fica solta Na caixa E ela é assim Eu vou aproximar aqui Com cuidado Vou aproximar o máximo que eu puder Pra mostrar a vocês Aqui é o aplicador Ó Olha só São 12 cores Elas tem brilho Tá vendo? Deixa eu aproximar mais Aí essas são as 12 cores Dessa paleta O Renew Tem essa embalagem Ele é assim E o aplicador dele É dessa forma aqui Esse aplicador Ele é bem antiguinho Na Avon Tinha também o Renew Genix Que era assim também Aí o produto sai assim Deixa eu colocar um pouquinho aqui Pra vocês Verem Olha só Super tranquilo De espalhar Rapidinho ele espalha Tem o cheiro Da linha Da linha clareadora Da Renew E espero que seja bom Ele fecha aqui Olha só E é assim E o creme de abacate Ele é assim São 50 gramas Apenas Como eu já havia mencionado Deixa eu tentar Colocar aqui Na mão Pra vocês verem A textura Olha só Também super Tranquilo De espalhar Tá vendo Bem líquido O cheiro É bom Não é um cheiro Tão forte E espalha Super bem Olha Bem legal E pra finalizar E pra finalizar Aqui estão as bolsas termais Ela vem nessa embalagem aqui Com a alça E com esse fecho aqui E aqui dentro Tem um gel Eu não sei se essa aqui pode Mas geralmente você coloca na água quente Ou no congelador E depois coloca no olho A parte dos olhos É bem legal Bem relaxante Aqui vem também Manual de instruções Bem direitinho Bom gente Esse foi um vídeo Bem curtinho Espero que vocês tenham gostado Curtam, comentem Compartilhem E se inscrevam no canal E aguardem os próximos vídeos Tá bom Tchau gente Tchau gente